Eu tô vazia, como é que você tá? Como é que você tá? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou ensinar uma amiga minha a andar de moto. Mano, eu gosto muito de ensinar os outros a fazer as coisas, sabe? Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de passar conhecimento com meus amigos. E eu tenho uma amiga que ela ainda não tem carteira de motorista e ela nunca dirigiu uma moto ou pilotou uma moto, que é a Stephanie, tá ligado? Não sei se vocês lembram da Stephanie, mas é ela que eu vou ensinar a andar de moto hoje. Eu tô saindo aqui de casa, eu vou lá buscar ela, eu vou de carro, tá ligado? Porque a moto que eu vou ensinar ela é a Mad Max, aquela moto minha que, mano, ela é muito velha, é uma moto que tá caindo aos pedaços. Até porque se acontecer qualquer coisa, acontece com a Mad Max, né, mano? Não acontece com a Trudeck, que deu um trabalho do caramba pra deixar bonita. Ó a Trudeckzinha, rapaziada. Deu um trabalho pra deixar ela desse jeito? Mano, se eu ensinar ela, de repente ela cai com a minha moto, eu não vou gostar muito, né? Então eu acho que é melhor ir de Mad Max. A Mad Max já tá a caminho de lá, o pessoal que grava aqui junto comigo tá levando ela na carretinha e eu vou lá buscar a Stephanie, mano, pra gente ensinar ela. Será que ela vai conseguir, galera? Será que vai dar certo? Mano, só na prática pra gente ver. Vamos rezar pra Stephanie se sair bem e acabar não caindo com a moto, né? Porque a pessoa, sei lá, cai. É, mano, ensinar a andar de moto é difícil. Vamos sair daqui? Quem sabe um dia, né, a gente não ensina ela a andar aqui, ó, no Corvetão, né, rapaziada? Quem sabe um dia a gente não ensina ela a andar aqui, né, mano? Pensou? Tem que ter coragem, hein? Tem que ter coragem, hein, rapaziada? Tem que ter coragem da soltar o Corvette na mão da menina. Que engraçado, hein, filho? Chegando lá já, rapaziada? Mano, acelerar esse carro é divertido, hein? É sério, é um parque de diversão esse aqui. Você tá louco, filho? Mas eu quero ver hoje a Stephanie dirigir a Mad Max, né, mano? Isso aí vai ser difícil, hein? Isso aí vai ser hard. Cheguei! Hello! Você consegue abrir? Ai, eu aprendi, eu acho. Aê, foi! Peraí. Tudo bom? Hoje o negócio não é nem de carro, né? O negócio é que você vai aprender a andar de moto hoje. Como assim? Ai, meu Deus, meu Deus. É? Ai, Senhor. Eu que tenho pavor de moto. Se prepara aí. Ai, meu Deus do céu. A gente vai aprender a andar de moto. Meu Deus. A moto já tá lá no jeito, esperando nós. Eu não sei nem da garota, imagina, tá? Ah, relaxa, tá certo. Tá tranquila aí? Ai, tá. Hã? A outra vez fiquei com muito medo, eu sei que eu também tô. Tô reparando aqui. Eu tô indo pra lá e ela tá ali se segurando, de um jeito. Gente, o Mike corre muito, fica assim, ó. Tá indo de boa? Minha cabeça vai lá pra trás. Tá indo de boa, tá nada. Hã? Agora tá tranquilo, Mike. Suave? Ah, suave. Tô vendo aí. Tá, vou dar só uma pisadinha, então. Ah, me dá. Gente, gente. Vai aqui. Ai, não. Meu Jesus. Olha a cara dele, na verdade. Tá muito agoninha. Tá com medo de ir? Nossa, muita agoninha, João. Meu Senhor Jesus. Aqui, ó. Tá no jeito, esperando nós. Meu maior medo. Vai ser com essa moto aí que você vai aprender. Vai ser com essa moto. Você já viu uma moto desse potencial todo aqui? Ai, já. O que é? É a bad max. Bom, rapaziada. Vamos tirar a moto aqui de cima. Vamos começar a ensinar a Stephanie. Né, mano? Eu trouxe ali um capacete pra ela. Acho que nada mais seguro, né? Que um capacete, né? Mas você me promete que eu não vou cair? Não. Não tem como eu te prometer. Como que eu vou te prometer isso? Tem que falar. Você não vai cair. E se você cair sozinha? Você vai conseguir. Relaxa. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Você caiu uma moto de guerra. Senhora Jesus. Já começou caindo. Ai. Vai derrubar do outro lado aqui. Vai derrubar do outro lado aqui. Vai derrubar. Rapaziada. A moto cai sozinha. Então. Olha, mano. Estragou a moto, velho. Estrago. Estragar o quê aqui, Stephanie? Quem é que estraga essa moto? Não sei. Vou virar a própria policial. Hã? Vou virar a própria policial. Você vai virar a guardinha da rua. Sim. Mas você vai comer, meu Deus. Ai, Jesus. É isso, Stephanie. Não é tão difícil. Ó, fazer o seguinte, ó. Pra ela aprender, fazer o seguinte. Aqui, ó. Tá ligado. Marquei. Ó, você sente o drama da moto? Olha aqui, né? Eu vou mais uma volta. Ixi. Peraí, peraí. Não, não cai não. Do chão não passa também. Pode subir? Mostra. Aí. Vai, pode. Só bem, cê-lhe. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Foi no lado. Cuidado. Ai. Cuidado. Só pra ela sentir o drama, tá ligado? Tá ligado? Vai, vai. Vai, vai. Vai. Tá ligado? Você consegue? Aqui? Pode ser. Dá uma volta. Vai, rapaziada? Não sentiu o drama. Vai, rapaziada? Ah! Ela vai morrer. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aí, velho. Só tá meio estranho aqui. Ah! E do jeito que funciona, né? Na verdade, não. Não? Não. Vou te ensinar, ó. Tá. Senta aqui. Onde que eu ponho o pé? Senta aí. Senta a fé. Ah, mas que eu vou cair pro lado. Senta a fé. Ó, peraí. Deixa eu pegar o capacete. Senão vai morrer. Ah, que eu consigo segurar esse. Vou colocar o capacete aí. Tá. Eu não sei prender. Tá equipada. Ah, acho que não precisa não. Na verdade, você não vai correr, né? Você vai andar devagar. É. Ó, pra andar de moto, a primeira coisa que você precisa fazer... Ah, não precisa nem segurar ela. É apertar a embreagem antes de engatar uma marcha. Não tem embreagem. A moto... Nossa, eu tenho que segurar aqui. E a outra aqui. Tá. E aqui você acelera. Ah, meu Deus do céu. Você não pode deixar a moto morrer. Tá. Tem que ficar dentro do acelerador aqui assim. Pô. Pega aqui no acelerador. Ah, tá sério? Bom, vamos ver aqui, rapaziada, se eu consigo ligar. Pega aqui na minha mão aqui. Olha aí, bacana. Pra pé aí. Ó, pega aqui na minha mão. Isso vai dar bosta, rapaziada. Pronto o pé no chão. Ó, se eu for deixar morrer, você tem que dar uma aceleradinha. Aí. Vai fazer o seguinte. Pra não andar, tem que apertar a embreagem. Pra continuar acelerando isso. Não é bem. Aperta o pé. Apertar. Deixa a atenção. Aí você vai engatar a primeira. E aí, a primeira é aqui, ó. Tá, vamos lá. Eu vou acelerar, apertar aqui e aqui. É. Eu vou mostrar pra ela como que sai. Antes dela tentar sozinha. Porque senão... Vai dar merda. Ó, pra sair assim, vai coxar. Vai vir aqui, ó. Ei! Você segura esse carinho aqui, ó. Aperta a marcha ali, ó. E como? O pé. Ah, eu tô com medo. Laca. Não vai. Mas tem que ficar com o pé ali. Você não pode só andar de moto com as mãos. Ah, eu fico com o pé. Ó, a moto é essa aí. Vai, pega aqui. Pega, vai. Pega aqui. Só me dar lá. Vai. Rapaziada. Vai dar merda? Mate! Tá, eu entendi. Sei deus vai dar certo aqui, rapaziada. Ela tá sofrendo. Sabe andar de bike? Sei. Não me convenceu, não. Não me convenceu, não. Ó, fazer o seguinte, então. Pra você andar mais tranquila. Pega no guidão. Vamos sem ligar o motor. Assim? Mas tem que colocar o pé ali. Aqui? Ai, é isso? Vai cair do lado. Não pode apertar a marcha. Tá bem neutra. Não é pra apertar. Ah, tá. Vai, ó. Teste de confiança, hein? Tá bom. Vai. Ai, Jesus. Ai, tô andando de moto. Ai, tá indo. Ai, tá sozinha agora, hein? Eu tô sozinha. Você tá. E como é que para? Ô, Mike. Como é que faz isso aqui? Ai, Senhor Jesus. Quis-se eu não sei parar. Mike. Mas eu não sei parar a moto. Eu vou bater lá no muro. Ô, Mike. Ai, eu tô sozinha. Eu vou bater no muro. Mas não anda. Hã? Ai, meu Deus do céu. Hã? Vai no freio. Que freio? Eu não sei onde que é o freio. Parou. Se deixar a Stephanie andar na moto ligada, acho que ela cai, rapaziada. Acho que não dá pra passar as confianças pra você ainda. É? Nossa. Vem, Stephanie. Vem, Stephanie. Vem. Minha essa habilidade, mano. Vai morrer. Vai, Stephanie. De fazer isso aqui que eu fiz. Ah, não vou, não. Hã? Mas eu não vou. Por quê? Não vou, mas é que me pague. De sua vez. Vai ligar. Vai, Stephanie. Ó, se liga, eu sou uma nova, Stephanie. Não tá dando muito certo, acho que o que eu tô tentadinho. Não tá dando nada. Não tá dando muito certo. É verdade. Por hoje, acho que já deu, hein, de treino, hein? Nossa, eu tô morrendo. Será que eu consegui ensinar ela, rapaziada? Mano, vocês têm que deixar a opinião aí nos comentários que a gente vai tá lendo. Eu acho que, tipo assim, pra um começo, deu pra lá ver o jeito que é uma moto. Viu que moto que você pegar e ficar apavorado, acelerar, apertar tudo, você cai? Você cai? Então, moto, mano, tem que tomar cuidado. Gente, eu acho que, tipo, deu pra pegar ali a direção, né? Mas quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá inscrito aqui e com o sininho ativado, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu ando postando bastante coisa por lá. Segue lá a Stephanie também, né, Stephanie? Vou deixar aqui o Instagram dela aqui, ó, pra vocês. E por hoje é só. Eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.